Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital e oral sem implantes. Nosso caminho constrói sorrisos. Olá, na edição de hoje do JD você vai ver. Tem início a missão de avaliação do Geoparque Quarta Colônia pela Unesco. Dois homens são detidos após furto de flores à Universidade Federal de Santa Maria. Idoso é sepultado hoje pela manhã após o acidente no bairro Noal. A criança de dois anos ainda permanece internada em estado grave. E veja também, após atropelamento e morte do idoso, moradores protestam e pedem mais segurança e sinalização nas ruas. E ainda, a Assembleia para Decidir Rumos do Clube Caixeral deve sair em novembro. Confira estes e também muitos outros assuntos aqui no JD em 15 segundos. Olá, chegou uma nova Oral Sim para você. Mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há oito anos, transformando sonhos em sorrisos. Foi sepultado na manhã de hoje o idoso que morreu após ser atropelado ao tentar salvar o bisneto na Vila Arco-Íris. Nesta segunda-feira, a Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar as causas do acidente de trânsito que matou o idoso de 71 anos de idade e deixou a criança de dois anos em estado grave. O caso aconteceu ontem, próximo a um bar no bairro Noal. Com a força do impacto, eles foram arremessados pela rua. Com medo, o motorista fugiu, mas foi capturado minutos depois. O acidente deixou os moradores da rua Seferino Rodrigues Correia ainda mais preocupados. Um carro, em alta velocidade, atropelou um idoso de 71 anos e uma criança de dois. José Luiz Alves Trindade foi tentar salvar o bisneto e foram atingidos e arremessados para longe. Segundo testemunhas, essa não é a primeira vez que acontece esse fato no local. O idoso estava junto com o bisneto de dois anos e também foi atingido e encaminhado em estado grave para o Hospital Universitário de Santa Maria. O motorista, responsável pelo atropelamento, fugiu e não prestou socorro. Sendo capturado, logo em seguida encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. No local do acidente, compareceram a Brigada Militar, Instituto Geral de Perícias e a Polícia Civil. Moradores reclamam que a falta de um quebra-mola pode ter sido o grande causador deste acidente. A situação é bem complicada, porque a gente não tem segurança nenhuma, porque quebra-molas, pode bem ver, não tem. A prefeitura até agora não coloca, não fazem a providência que tem que providenciar quebra-molas para a nossa segurança, a segurança das nossas famílias, dos nossos filhos, que de manhã cedo saem para o colégio. E os pais que saem cedo, acordam cedo para trabalhar e não têm a segurança devida. E a gente pode ver isso aí, o que aconteceu hoje, uma vida ceifada, por uma pessoa imprudente, que estava atrás do volante, e principalmente por negligência da prefeitura não colocar quebra-molas necessárias aqui para a nossa segurança. Já teve várias, morreu um gulizinho ali embaixo já, na Vila Lídia, há dois anos atrás morreu um gulizinho já. E cachorros já mataram, acho que uns 30 cachorros aqui. Já não é a primeira vez, já. Então nós estamos apavorados, amanhã, a partir de amanhã nós vamos começar a agir, que a prefeitura, o poder público, que se agilize agora, né, isso aqui ficou uma pista de corrida, começa lá embaixo na Lídia e vai parar lá embaixo na Avenida 2 de Novembro, lá perto do cemitério. Segundo familiares, Joaquim teve uma fratura na bacia, deslocamento da retina e está com coágulo. Ele continua entubado na unidade de tratamento intensivo em estado grave. A mãe dele, que está grávida, também foi encaminhada ao hospital universitário, junto com o pai, em estado de choque. Conforme as testemunhas, o motorista de 54 anos teria fugido do local sem prestar socorro e com medo de ser linchado, já que populares chegaram a apedrejar o veículo. Minutos depois, ele foi localizado e detido em flagrante, na Rua dos Lírios, no bairro Patronato. As informações também apontam que o condutor do veículo, ele teria fugido do local, né, sido abordado nas imediações, logo adiante, e foi trazido aí para a DPPA. Nesse momento nós estamos fazendo a autuação em flagrante do condutor. Após o fato, ele teria prestado socorro e fugido do local, como é que foi? Bom, aí nós temos duas versões. Nós temos a versão das testemunhas, que ainda serão ouvidas aqui na delegacia, que dizem que após o atropelamento ele teria fugido do local, né, sem prestar socorro. E temos a versão dele, que diz que ele até teria tentado prestar socorro, mas não prestou com medo de ser linchado. Ainda de acordo com o delegado, na hora do acidente o motorista estava com a esposa e o filho, que não sofreram lesões. Ele não apresentava sintomas de embriaguez e por isso não foi feito o teste do bafômetro. O carro foi recolhido e levado para a delegacia para passar por perícia. O irmão da vítima ficou sabendo do fato por familiares. Olha, a gente espera a justiça para que não saia atropelando um indivíduo desse, não saia atropelando o meio mundo aí, né. Porque o menino, a gente espera que se recupere ainda, né, mas a gente não sabe. O motorista de 54 anos está recolhido na Penitenciária Estadual de Santa Maria. O delegado Gabriel Zanella, da Delegacia de Polícia e Proteção à Pessoa, é o responsável por investigar o crime. A equipe vai ouvir testemunhas e tentar imagens de câmeras de segurança do local para analisar. A criança continua internada no hospital. Na manhã desta segunda-feira, foi realizado um protesto pelos moradores após o atropelamento e morte do idoso no último domingo. Os protestantes colocaram pedras, pedaços de madeiras e atearam fogo. O trânsito de veículos ficou totalmente interrompido por boa parte da manhã. Os moradores prometem protestos constantes até que sejam tomadas providências. Entre as reivindicações do protesto estão a instalação de quebra-molas, pinturas de faixas de pedestres para a travessia de um lado para o outro da rua. As barricadas foram feitas na rua Zeferino Rodrigues Correia, onde aconteceu o acidente, que tem fluxo de veículos sentido bairro centro e também na rua Miguel Meireles, que tem sentido centro-bairro. E nós vamos agora falar ao vivo com o repórter Lennon de Paula, que está acompanhando uma notícia de um incêndio, um possível incêndio que está acontecendo ou aconteceu, né, Lennon? Lennon tem mais informações nesse caso. Ele que está no estacionamento de um supermercado aqui da cidade. Lennon, qual a situação por aí? Boa noite para você. Boa noite, Kellen. Estou aqui no pátio do estacionamento, aqui no estacionamento do Mercado Nacional, aqui na Avenida Medianeira. Conforme consta a informação, o Corpo de Bombeiros Militar aqui de Santa Maria recebeu a notificação por volta das 5 horas e 20, das 17 horas e 20, referente a um princípio de incêndio aqui no hipermercado. Estou aqui neste momento com a Capitã Aita, ela que é comandante da primeira companhia do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede aqui em Santa Maria. Capitã Aita, muito boa noite. Você já teria informações sobre o que teria ocasionado esse princípio de incêndio? Boa noite, Lennon. Sim. Aqui nós tivemos um incêndio que iniciou na parte elétrica do mercado, mais precisamente no sistema de ar-condicionado. E devido a isso, a fumaça dentro do local, dentro do mercado, foi bastante intensa, mas o foco do incêndio foi rapidamente encontrado e controlado pela guarnição. Alguém chegou a ser socorrido por questão de inalação de fumaça ou algum ferido em virtude deste incêndio? Não, foram apenas danos materiais. As pessoas que estavam no mercado e os funcionários conseguiram sair a tempo. E certo, e alguma outra ocorrência chegou a afetar a energia de todo o estabelecimento que no momento foi cortada para o trabalho dos agentes, procede? Isso. Para que a gente consiga fazer o combate, é preciso desligar todo o sistema elétrico e também o gerador. Isso gerou um pouco de demora, porque nós precisamos localizar esse sistema aqui no mercado. Mas, a partir do momento, conseguimos fazer o controle do foco. E referente à proporção do incêndio, ele foi exclusivamente localizado? Ou chegou a ter uma abrangência maior necessitando? Porque consta a informação, inclusive, que eram dois caminhões da equipe de bombeiros, inclusive uma ambulância, esteve aqui no local para prestar o apoio. No caso, imaginava-se que seria algo maior, mas, no entanto, foi focalizado e resolvido brevemente, isso? Isso. O fogo, ele atingiu dois ou três ar-condicionados ali, foi bem controlado, foi um incêndio localizado. A nossa guarnição, quando possível, ela atua sempre em conjunto. Então, nós deslocamos com a guarnição de apoio e também com a resgate, caso haja algum funcionário ou alguma pessoa que estava no mercado que tenha algum tipo de problema. Mais ou menos, quantos agentes envolvidos aqui no combate? As chamas? Nós tivemos a guarnição da sede com três militares e dois na resgate, mais o apoio com três militares do pelotão de Camobi e também eu e o tenente viemos para o local. Perfeito, então, Kellen. Só confirmando a informação, no caso, o incêndio já foi controlado, foi um princípio de incêndio por questões elétricas. Voltamos ao estúdio. Lennon, me escuta, eu gostaria de uma informação, a gente vê essas imagens, é o supermercado nacional localizado na Avenida Medianeira, um local de muito movimento, muitas pessoas sempre estão ali por aquela região, por sorte, ninguém ficou ferido. O supermercado permanece fechado, está fechado no momento, eles têm ideia de quando que o trabalho começa novamente no local? Certo. A Kellen perguntou exclusivamente, a energia foi cessada aqui para o combate às chamas. Há uma previsão de retomada também do funcionamento aqui do estabelecimento? Ou pode ocorrer ainda no dia de hoje? É provável que haja alguma demora, não sei precisar quanto tempo, porque vai precisar ser reiniciado todo o sistema e também vai precisar fazer a exalação da fumaça do local. Então, teria que ver aqui com o pessoal da administração quanto tempo eles vão demorar para fazer esse procedimento. Certo. Então, a energia não será religada em breve, depende também do restabelecimento da limpeza, também da dissipação da fumaça para evitar maior problema também, inclusive médico por inalação de fumaça no presente momento, é isso? Exatamente. O que acontece é que o cheiro fica bastante presente aqui e a fumaça também precisa ser retirada do local. Então, a partir desse momento, eles conseguem religar a energia e retomar o atendimento. E como ocorreu entre o forro e o teto, conforme consta, a fumaça segue acumulada, então, no momento, é um local um pouco arejado, isso? Na verdade, a fumaça não ficou concentrada naquele local, porque como o sistema de ar estava ligado e nós precisamos fazer o desligamento do sistema, a fumaça foi jogada para dentro do local do mercado, por isso que ela está concentrada ali. Agora, o pessoal vai precisar abrir as janelas para fazer a retirada, mas ela não ficou concentrada no local do foco, precisamente. Certo. Então, que ali não há confirmação oficial sobre a estimativa de retorno das atividades aqui no mercado, no entanto, depende da administração. Então, aqui a gente vai tentar também informações nas próximas horas. De volta ao estúdio. Também, então, o Lennon de Paula, ao vivo, falando do supermercado localizado ali na Avenida Medianeira, esse princípio de incêndio com muita fumaça. Por sorte, ninguém ficou ferido. O Lennon trouxe as principais informações e outras notícias. Você confere também através do site do Diário ou até mesmo aqui no Jornal do Diário. E dois homens de 50 e 42 anos foram detidos sábado à noite furtando flores de um canteiro da Universidade Federal de Santa Maria. A dupla que estava em uma caminhonete foi flagrada pelas câmeras de segurança. Ao deixarem o local, os homens foram abordados pelos vigilantes da instituição que acionaram a Brigada Militar que identificou os suspeitos e localizou no banco de trás do veículo 38 mudas de bromélias que haviam sido furtadas do canteiro do prédio da Biblioteca Central e no porta-malas ferramentas de jardinagem. As plantas foram entregues aos vigilantes e serão replantadas pelo setor de paisagismo da Universidade. Já os homens foram conduzidos à delegacia para o registro da ocorrência onde foram ouvidos e liberados. Após a retirada do telhado do prédio do Clube Caixeral, a entidade deve realizar uma assembleia em novembro para decidir o destino do clube. Devem participar somente os associados que estiverem com a mensalidade em dia. Os associados antigos do clube foram convocados para pagar as mensalidades atrasadas e poderem participar da assembleia, que será marcada para novembro. Porém, só 15 associados compareceram. Na assembleia, eles deverão aprovar uma nova diretoria para assumir a gestão do clube e decidir os rumos do Caixeral. Uma das hipóteses seria levar adiante uma proposta de venda do prédio para construir outra sede para a entidade. Outra hipótese, mais remota, seria a própria direção do clube providenciar a reforma do telhado. Uma última possibilidade seria extinguir o Clube Caixeral e, nesse caso, entregar o patrimônio a outra entidade social, como prevê o estatuto. O prédio do Caixeral está interditado desde 2018, quando parte do telhado desabou. Recentemente, o resto do telhado foi retirado e o prédio foi cercado por tapumes para garantir a segurança. E a semana começou com muita expectativa para os moradores da 4ª Colônia. É que avaliadores da Unesco estão na região central do estado para visitar e analisar os municípios que integram o Geoparque 4ª Colônia. Essa é uma avaliação final que pode garantir o selo de reconhecimento internacional do território. Foi dada a largada para um momento bem importante. A missão de avaliação do Geoparque 4ª Colônia, que pode colocar a região central na rede internacional de geoparques, começou a ser realizada pelos representantes da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A primeira atividade foi uma coletiva de imprensa no espaço multidisciplinar de pesquisa e extensão da UFSM em Silveira Martins. Na ocasião, as novidades e as especificidades do projeto foram apresentadas à comunidade que contou com uma participação do geógrafo e historiador espanhol Ángel Hernandes e da geóloga uruguaia Elga Tchulepin. Além do reitor da Universidade Federal de Santa Maria, Luciano Schuch, da diretora do projeto, Jaciel Liceu, e do presidente do Condesuz e prefeito de Faxinal do Soturno, Clóvis Montanher. Nós sabemos que o Geoparque é um município ou uma região que tem uma identidade, que tem um patrimônio cultural, histórico, geográfico, no nosso caso, paleontológico, e que o conjunto seja o único no mundo, que diferencia essa região no mundo. E qual é a motivação principal do Geoparque Quarta Colônia? De toda essa questão cultural, de toda essa riqueza da gastronomia que nós temos, nós temos um diferencial único, que é o local onde nós temos comprovadamente os fósseis de dinossauros mais antigos do mundo. Fósseis tem por tudo por aí, mas é que aqui, comprovadamente, nós temos os mais antigos do mundo. Então, isso dá uma condição para a região dela ser identificada como Geoparque. Por isso que nós, a gente vem trabalhando nisso há muitos anos, e é exatamente isso. O Geoparque não é um município, não é um parque fechado. O Geoparque é um território, e o território é o conjunto dos nove municípios, onde um complementa o outro. O que não tem num, tem no outro. Então, é muito interessante isso, porque nós, potencializando esses valores todos, e transformando tudo isso em desenvolvimento, na melhoria de qualidade de vida da nossa gente, que é o objetivo final. Na última fase de avaliação, serão três dias de passeios, conversas, e visitas nas comunidades envolvidas. Além disso, cerca de 450 quilômetros serão percorridos entre os nove municípios da região, que fazem parte do Geoparque Quarta Colônia, com suas características históricas e culturais. O território que será avaliado, tem 62 mil habitantes, e cerca de 3 mil quilômetros quadrados. É fundamental o que está acontecendo, é algo, é quase que uma pedra fundamental para um novo momento que a Quarta Colônia está vivendo. É uma expectativa muito grande em conseguir um certificado internacional que vai colocar a Quarta Colônia no mundo, definitivamente. A gente vai ter acesso à interlocução, intercâmbio com regiões que já possuem a certificação, então vai ter uma troca de experiências muito bacana. E a gente tendo também essa missão de contar, de transmitir, de formar essa consciência de o quanto esse turismo sustentável vai trazer benefícios para a nossa região. Então, o nosso desafio com esse trabalho, que vem de quatro anos, já que a gente está trabalhando em conjunto os nove municípios, todos os secretários junto com o Geoparque, fazer com que as pessoas também abracem essa causa, a iniciativa privada, não só o público, não só a instituição UFSM, mas também a iniciativa privada e que a gente juntos consiga fazer o melhor para a nossa região. Os Geoparques são territórios de um ou mais municípios reconhecidos pela Unesco como regiões que possuem importância científica, cultural, paisagística, geológica, arqueológica, paleontológica e histórica. Nesses locais, a memória da terra é preservada e utilizada de forma sustentável para gerar desenvolvimento para a comunidade. Durante o primeiro dia, mais de 90 quilômetros serão percorridos para visitar as belezas naturais dos municípios de Ivorá, Dona Francisca e Faxinal do Soturno. Entre eles, a Cascata Cara de Índia. Que lugares lindos! E agora nós vamos ao vivo até a 4ª Colônia, onde está a repórter Leandra Kruger acompanhando toda essa movimentação por lá. Leandra, eu quero saber agora onde você está e como que está sendo esse primeiro dia de avaliação. Boa noite! Boa noite, Kelly. Boa noite também aos espectadores do JD. Então, a gente está aqui nesse momento no Mirante Cerro Cumprido, aqui em Faxinal do Soturno. A equipe, a comitiva com representantes do Geoparque e também com os avaliadores, o Ángela Hernandes da Espanha e a Elga Chulepin do Uruguai acabaram de sair há pouquíssimos segundos. Eles estão vendo também o local, as outras características aqui do Mirante Cerro Cumprido. E, em breve, eles vão, então, para a Hermida São Pio. A gente vai acompanhar também o Mirante Cerro Cumprido e a Hermida. São um dos últimos lugares do roteiro desse primeiro dia de avaliação, de visitas aos municípios da 4ª Colônia. Durante o dia inteiro, a gente acompanhou os avaliadores, também a comitiva. Já fomos à Silveira Martins, onde teve a coletiva da imprensa com as informações que a gente já trouxe anteriormente. Fomos também a Ivorá, na Cascata Cara de Índia, um lugar muito bonito. Fomos também a um restaurante ali da região que tem essa característica familiar, de culinária italiana. Fomos ao Monte Grappa, também, em Ivorá. E, em Dona Francisca, a gente foi na comunidade quilombola Acácio Flores, porque o Geoparque 4ª Colônia também tem essa característica, além de fomentar, de incentivar e valorizar a questão da migração italiana e alemã da 4ª Colônia, também vem trazendo a questão das comunidades quilombolas da região central. Na região, são cerca de 16 comunidades quilombolas, algumas delas dentro da 4ª Colônia, como é o caso da comunidade Acácio Flores, que é um quilombo urbano, então está dentro da cidade. Tem toda essa questão das terras remanescentes, de escravos, de afrodescendentes também. Então, o Geoparque tem essa característica. O Ângel e a Elga ficaram também impressionados, cada vez mais conhecendo particularidades, especificidades aqui da região. E a gente segue acompanhando. Só hoje, até o momento, foram em média, estavam previstos 92 quilômetros nesses municípios que eu citei, como Silveira, Ivorá, Dona Francisca e Faxinal de Soturno. E nos próximos dias, no dia 2 e no dia 3, que é a segunda e a quarta-feira, a comitiva segue acompanhando, então, outros locais aqui da 4ª Colônia. E nós, a Nessa Equipe, também vai seguir acompanhando, trazendo mais informações e mais novidades sobre essa avaliação, que pode garantir, então, um selo de reconhecimento internacional do território aqui da 4ª Colônia. Uma característica muito importante que a gente vem ouvindo os avaliadores falar durante todo o processo é a questão das pessoas, né? Muito mais que a questão geológica e paleontológica, que também é muito importante, e a 4ª Colônia se destaca muito por isso, a questão das pessoas que vivem nas comunidades, né? São cerca de 62 mil habitantes nesses 9 municípios da 4ª Colônia que fazem parte do Geoparque. Também é muito importante e muito cara para os avaliadores. Então, a gente tem acompanhado também uma série de projetos, de resultados de projetos de extensão da UFSM, como é o caso do curso do Mato ao Prato, que o diário já acompanhou aí, né? Já trouxe os resultados desse curso do Mato ao Prato, que trouxe moradoras da 4ª Colônia fazendo produtos nativos, né? Com plantas nativas da Mata Atlântica. Então, esse tipo de resultado é muito caro também para os avaliadores, e é o que a gente tem acompanhado aqui na 4ª Colônia. Tá bem, então. Leandra Kruber falando ao vivo. Ela que está agora em Faxinal do Soturno, mas a nossa equipe já percorreu muitos quilômetros durante o dia e vai acompanhar os próximos dias, então, dessa missão de avaliação dessa equipe que está aqui na 4ª Colônia. E a gente fica na expectativa e, é claro, acompanhando toda a movimentação. Mais detalhes da programação, onde que eles vão estar amanhã e também no 3º dia, em diariosm.com.br. E o projeto de lei que torna a Sanga da Lemoa um monumento paleontológico foi discutido em reunião pública na Câmara de Vereadores nesta segunda-feira. O projeto de lei que cria o Monumento Natural Paleontológico Sanga da Lemoa foi debatido em reunião pública no plenário da Câmara de Vereadores. O projeto impõe limites e providências ao sítio paleontológico, a proteção dos fósseis, a conservação das características geológicas e o desenvolvimento do turismo paleontológico e ecológico do município. Na prática, tornaria a Sanga da Lemoa um instrumento para políticas de proteção e de uso público para a criação de museus, praças públicas ou demais formas de manejo do patrimônio existente, viabilizando um trabalho de cogestão com a Universidade Federal de Santa Maria. O sítio paleontológico fica localizado no bairro quilômetro 3, às margens da rodovia RS 509. O local tem áreas de 21,5 hectares e atualmente é propriedade da UFSM. Agora, o projeto de lei tramitará em uma segunda comissão voltada para a saúde e meio ambiente. Se aprovada, a pauta será discutida em plenário com a presença dos demais vereadores. E a seguir aqui no JD, em novembro acontece o primeiro festival de cinema italiano em Santa Maria. Nós vamos agora para o intervalo acompanhando como que está o finalzinho de tarde desta segunda-feira aqui em Santa Maria. Estamos vendo imagens ao vivo do Morro das Antenas. Agora são seis horas e trinta e um minutos. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Cadeira Gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó para torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a... Arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Está na Claro. Está na Copa. A clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Perfeição. Grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pantelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pantelli. Grau de perfeição. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo Centro de Referência em Saúde no interior do Rio Grande do Sul Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo A Policlínica Provedor Wilson Aita E o Hospital Alcides Brum Reunindo uma equipe multiprofissional E equipamentos de tecnologia de punta Para ser referência em múltiplas especialidades Sou mãe e médica E por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped O cartão exclusivo para emergências pediátricas Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra Ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames Procedimentos e serviços no Hospital Unimed Com valores diferenciados Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria E conheça a Uniped E pela primeira vez na cidade Vai acontecer o Festival de Cinema Italiano no Brasil A nível nacional É um projeto da Embaixada Italiana do Brasil Em parceria com a Câmara de Comércio Italiano de São Paulo A abertura do festival começa no dia 3 de novembro Às 7 horas da noite, no Teatro 13 de Maio, aqui em Santa Maria Com a exibição do filme Nostalgia, de Mário Martoni Após a abertura, o ciclo de exibições será na Cooperativa dos Estudantes de Santa Maria Aí no dia 21 a 25 de novembro Mas para falar mais sobre esse festival Eu recebo com muita alegria O agente consular honorário da Itália em Santa Maria José Zanella Seja muito bem-vindo ao JD E eu já gostaria de saber o que os espectadores Podem esperar do primeiro Festival de Cinema Italiano Aqui na nossa cidade Boa noite Muito boa noite, Kelly Muito boa noite a todos os telespectadores É pela primeira vez, sim, que o Festival de Cinema Italiano acontece em Santa Maria Ele já acontece a nível nacional Está na sua 17ª edição E essa vez é pela primeira vez em Santa Maria Com parte dos filmes Não com todo o número de filmes Então ele tem modalidade presencial E modalidade através da internet Por plataformas stream É um festival que nós entendemos Quando oferecido pela Embaixada Italiana A nossa cidade A gente entendeu buscar parceiros para fazer o evento E buscamos a associação italiana Fizemos uma parceria para promover o evento E contamos com o apoio daquilo que temos de melhor de cinema aqui em Santa Maria Que é o Santa Maria Video Cinema O teatro, representando a cultura A Secretaria de Cultura A SESMA, onde tem um brilhante espaço Para a exibição dos filmes De formas que a gente buscou Tivemos uma parceria também muito grande com a Vinícola Perini Que nos auxiliou E viabilizamos assim esse evento Agora, Zanella, você falou dos apoiadores Sem dúvida, né? Eventos assim a gente precisa do apoio das pessoas Eu gostaria de saber como que surgiu essa ideia De realizar o primeiro cinema italiano aqui em Santa Maria Era o interesse das pessoas? Era um projeto que vocês já queriam trazer há mais tempo? Nós aproveitamos a experiência que tivemos com a associação italiana Quando trabalhávamos na associação italiana Como membros da associação italiana E que realizávamos o ciclo de cinema italiano Durante o mês de junho De todos os anos A exceção foi a epidemia Mas esse ano ficou facilitado Porque todos os filmes que serão exibidos aqui Nós teremos seis filmes aqui em Santa Maria Seis dias serão os eventos aqui em Santa Maria E o importante é que se pode disponibilizar também Os filmes não presenciais E isso é único Porque os custos de se trazer Dos direitos autorais desses filmes Estão sendo suportados Pela Câmara de Comércio Italiana de São Paulo E pela Embaixada Italiana no Brasil De formas que nós pegamos o carro andando Foi até, digamos assim, relativamente fácil Embarcar num carro que já estava andando E com um resultado de 17 anos Que vem sendo realizado É muito importante É a primeira vez no interior dos estados Até o presente momento Ele era realizado somente Nas capitais onde tinha consulados italianos Que maravilha, então, poder trazer um evento assim Para a nossa cidade Como que está sendo a organização E como que as pessoas podem participar Como que os filmes vão ser transmitidos Os filmes não presenciais Nem todos são não presenciais Digamos assim Temos os seis filmes presenciais Aqui em Santa Maria Que vão acontecer No dia 3 de novembro agora No Teatro 3 de Maio É a abertura do evento aqui Para a nossa cidade Eu até, desculpa, seus anelos Eu vou pedir para a nossa produção colocar A gente tem a programação Isso, olha só Muito obrigada, Thomas As pessoas já podem ir acompanhando E o senhor pode ir falando Então, dia 3 de novembro Dia 3 de novembro Nós teremos, então, no 3 de maio Um evento às 19h Sempre às 19h vai acontecer Depois nós vamos dar uma folga Nesse evento vai ser, digamos assim A abertura do festival aqui em Santa Maria O filme é nostalgia 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 em português Mas em italiano é nostalgia É um filme muito interessante É do Festival de Cândido De 2022 Esse filme não estará disponível Nas plataformas stream Depois nós vamos dar um período de tempo Para questões de logística A gente vai fazendo Dia 21, 22, 23, 24 e 25 de novembro Na Sesma No Cinema da Sesma Com os filmes que estão enumerados Aí pela programação Que maravilha Para a gente, encerrando a sua participação Qual a importância de apresentar A cultura italiana Para os santamarienses Para os brasileiros? Na verdade Na verdade nem todos sabem Só aqueles mais ligados ao cinema Sabem da importância do cinema italiano no mundo O cinema italiano Atravessou períodos de algumas dificuldades Mas teve períodos de alto sucesso E hoje O cinema italiano representa Embora feito fora da Itália Às vezes Nós temos diretores italianos fantásticos E a história do cinema italiano Ela se confunde com a cultura italiana Então São documentários Não temos documentários Nesses filmes aqui Mas temos filmes atuais E filmes de época também Tá bem Então A gente Consular Honorário da Itália Em Santa Maria Senhor José Zanella Muito obrigada Pela sua participação Já desejo um ótimo evento Que muitas pessoas Possam prestigiar E acompanhar tudo Que a cultura italiana tem Muito obrigada Pela sua participação aqui no JD E no próximo bloco Aqui no JD Você vai ver História e tradição Tomaram conta do distrito de São Valentim Com oitava edição Da Festa dos Carreteiros O Jornal do Diário Faz agora mais um intervalo E vamos acompanhar Como que está o trânsito Aqui na nossa cidade Estamos vendo imagens ao vivo Da Avenida Medianeira Com a Elvio Baço A gente vê um pouquinho De congestionamento O trânsito fica um pouco mais lento Bastante movimento Ali naquela região Agora são 6 horas e 41 minutos Nós vamos para o intervalo E já voltamos Viajar com acompanhante a Dubai Ou dirigir rumo ao futuro Em um carro elétrico zero quilômetro Promoção futuro próspero Unicred São mais de um milhão de reais Em prêmios incríveis Para quem investe no amanhã Invista a partir de 5 mil reais Na renda fixa Unicred E concorra a um Mini Cooper elétrico 20 viagens com acompanhante para Dubai 20 iPhones 10 MacBooks Pro E muito mais Participe Cadeira gamer com internet com fibra Que faz a casa brilhar Sofá da avó Para torcer e curtir muito Ponto de ônibus Com a internet móvel Mais rápida do Brasil Cadeira de barbeiro e 5G da Claro É igual a Arquibancada Mais conectada do Brasil Vem ser multi na Claro A clínica Inana Dispõe de emagrecimento biortomolecular Através do reequilíbrio químico do organismo E da associação de terapias injetáveis Podemos acelerar o metabolismo E ter um emagrecimento saudável Para saber mais Nos siga nas redes sociais Temos orgulho de sermos professores Ensinar, aprender e lutar por dias melhores Nossas bandeiras não são só nossas Mas de toda a população Mais justiça Mais direitos Mais qualidade na educação Educar é um ato de coragem Enquanto existir professor Existirá resistência Somos de luta Somos professores Somos Simprosme De 6 a 9 11 a 16 E 20 a 23 de outubro Venha para Santa Cruz do Sul Atrações culturais Gastronomia típica Feira Sul Agroindústria Familiar e shows Dia 8 Alok Dia 14 Henrique Juliano Dia 15 Jorge Mateus Dia 22 Tiaguinho Israel e Rodolfo Trigésima Sétima Oktoberfest Vida Alegria Saúde Prost So darling Take my head You got to understand I don't wanna just be fair Come away with me And leave my fantasy I don't wanna just be fair Complexo hospitalar Astrogildo de Azevedo Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo A Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum Reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de punta para ser referência em múltiplas especialidades E só para complementar a nossa entrevista com o Celso Anela, quem quiser fazer a inscrição ou acompanhar mais detalhes sobre o Festival de Cinema Italiano é festivalcinemaitaliano.com Então é só procurar através das redes sociais e fazer a inscrição A tradicional festa de carreteiros do Distrito São Valentim reuniu 5 mil pessoas na sua oitava edição Jogos campeiros, rodeio artístico, desfile de carretas, música e poesia Marcaram a oitava festa dos carreteiros que ocorre de forma bianual em São Valentim O galpão histórico do distrito reuniu cerca de 5 mil pessoas durante toda a sua programação O festejo foi realizado através de uma parceria da Prefeitura de Santa Maria Com a Associação de Moradores de São Valentim e a 13ª Região Tradicionalista Foram três dias de evento com o objetivo de resgatar a história dos carreteiros A primeira edição foi em 1999 e ficou algum tempo sem acontecer Antes de 2019, volta e eu penso que agora ela se firma definitivamente A festa dos carreteiros e a carreteada da canção Digamos que na festa dos carreteiros tem tudo isso que vocês estão vendo aqui Tem rodeio artístico, jogos campeiros, ontem teve desfile de carretas, desfile da comunidade Então uma série, tem uma praça de alimentação, exposição de artesanato Mas uma série de atividades durante o dia Durante o evento também ocorre a oitava carreteada da canção e poesia nativa Foram escritas 285 músicas e 66 poesias para concorrer a troféus e prêmios em dinheiro Doze músicas e quatro poesias foram para a final A premiação varia de 300 a 2 mil reais e será gravado um CD com os vencedores Além disso, no último dia do evento também foi realizado um rodeio artístico Com danças tradicionais que atraiu grupos de diversos municípios O CTG Estância Pedro Brol Sobrinho veio de Cacequi participar da Invernada e das competições de declamação Por ser um grupo novo, não perderam a oportunidade de competir Claro, a gente já estava indo a alguns concursos com o intuito de ir para o Enarte Porém, a pandemia veio, a gente deu uma parada O grupo acabou parando com os ensaios Retornamos É o nosso terceiro rodeio recém esse ano, pós-pandemia Muito legal, muito bem organizado Muito show mesmo Parabéns para o pessoal da organização E nós vamos voltar agora ao vivo até a 4ª Colônia Exatamente até Faxinal do Soturno Onde está o repórter Gilberto Ferreira Ele que também está acompanhando essa avaliação do Geoparque Gilberto, para amanhã, qual vai ser a programação? E também eu gostaria de saber se o resultado Quando que deve ser informado sobre essa avaliação? Boa noite para você Boa noite, Kellen Boa noite a todos que nos acompanham Exatamente, eu vou remeter essa pergunta para uma pessoa especialista no assunto Está aqui a professora Jaciele Celda Universidade Federal de Santa Maria Coordenador do Geoparque Nós queremos saber quanto tempo, mais ou menos, vai levar para sair o resultado dessas visitações Seja bem-vindo ao JD Boa noite Boa noite, boa noite Gilberto A todos os ouvintes e espectadores que acompanham Nós temos aí um longo prazo de espera ainda depois dessa avaliação A perspectiva de que o resultado saia ser positivo em abril de 2023 E esperamos que seja lá Mas caso tenhamos uma resposta negativa, já em dezembro desse ano teremos essa notícia Bom, uma pequena avaliação deste primeiro dia Olha, estamos cansados e muito felizes Eu acho que esse primeiro dia foi muito positivo pelos retornos, pelas conversas que tivemos com os avaliadores Com a Elga, com o Anjel É claro que agora iremos para uma reunião técnica com eles para apontamentos mais específicos, pontuais Mas em geral, pelos comentários, várias sugestões que eles nos deram Nós estamos atendendo, nós tínhamos como justificar e apresentar produtos do que eles estavam falando E foi um dia, claro, bastante intenso Iniciamos em Silveira Martins Com abertura oficial E seguimos até o município de Ivorá Envolvendo muitos parceiros, serviços, produtos turísticos já do município de Ivorá Seguimos a Dona Francisca, onde tivemos uma participação muito especial da comunidade Acácio Flores Remanescente quilombola aqui da Quarta Colônia Que também mostra um pouco da diversidade de culturas que temos aqui E agora subimos então aqui ao Mirante do Serro Comprido, em Faxinal do Soturno, no São Pio E ainda temos a reunião técnica e seguimos para o jantar em Novo Treviso Rapidamente, uma projeção para amanhã, professora Isso, amanhã o nosso dia começa às sete e meia da manhã Iremos ao Geocítio Fossilífero, São Luís, em Faxinal do Soturno Seguimos amanhã na temática da paleontologia até o CAPA Apresentando todos os programas educativos que também o CAPA faz e recebe visitantes Com almoço em Vale Vênito E à tarde seguimos então para o Recanto Maestro Termas Romanas, a Estação Férrea de Restinga Seca Agudo e no Serro da Figueira No Museu do Iquiba e na Casa da Charlotte Também a Praça de Agudo E encerramos pernoitando de novo em Restinga Seca Muito obrigado e um abraço Obrigada Bom, Kelly, eu deixo você com essa bela imagem de fundo Gilberto, obrigada pela professora, pelas informações Agora não tem como não falar dessa vista Essa belíssima vista que a gente está acompanhando Esse finalzinho de tarde, início de noite Aonde que você está, Gilberto? Olha, Kelly, eu até vou sair de plano para te mostrar Pena que agora se foi, mas nós tínhamos um belo pôr do sol Nós estamos aqui na Hermida, São Pio Ao fundo da cidade de Faxinal do Soturno E esse é um presente da Mãe Natureza para os nossos espectadores Beleza, e com certeza os avaliadores vão ficar felizes de ver lugares tão lindos como esse Na nossa quarta colônia Gilberto Ferreira falando ao vivo e trazendo as informações lá de Faxinal do Soturno Muito obrigada pela sua participação aqui no JD E já eram quase quatro horas da madrugada de domingo Quando os últimos convidados saíram aqui da sede do Grupo Diário Depois de uma maratona de atividades em uma noite muito especial Foi a primeira edição do Cine Clube Demais Um grupo de 70 fãs de cinema Entre comunidade geral e assinantes Foi recebido no jornal para curtir a programação Que previa duas sessões de filmes de terror Jogos de videogames antigos, brindes E também um coffee break oferecido pelos parceiros dessa ação Crianças, jovens e idosos se divertiram na plateia do auditório da empresa E escolheram os filmes O Bebê de Rosemary e Pânico 2 Para assistir de forma coletiva E no próximo bloco aqui no JD Você vai ver a temperatura de Santa Maria Vai de 9 a 32 graus nessa semana Isso mesmo Nós vamos para mais um intervalo Acompanhando imagens do trânsito Estamos vendo imagens da Avenida Nossa Senhora das Dores Com a Pinto Bandeira Agora 6 horas e 53 minutos Nós voltamos em instantes Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro Escolha taxas mais justas De quem não vive às custas de ninguém Para prosperar Escolha cooperar Olha o futuro se desenhando Já imaginou todo mundo cooperando Escolha um futuro melhor para todos Escolha cooperar Escolha Unicred Cadeira gamer com internet com fibra Que faz a casa brilhar Sofá da avó Para torcer e curtir muito Ponto de ônibus com a internet móvel Mais rápida do Brasil Cadeira de barbeiro e 5G da Claro É igual a Arquibancada Mais conectada do Brasil Vem ser multi na Claro Tá na Claro Tá na Copa A clínica Inana Dispõe de emagrecimento biortomolecular Através do reequilíbrio químico do organismo E da associação de terapias injetáveis Podemos acelerar o metabolismo E ter um emagrecimento saudável Para saber mais Nos siga nas redes sociais Tem Outro Fest Cultura e alegria Santa Cruz te espera Com a melhor gastronomia Vai começar a festa No parque da Outro Fest Vem comemorar E se divertir Outro Fest Prost! 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 Sprost! Música Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo Centro de Referência em Saúde no interior do Rio Grande do Sul Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo A Policlínica Provedor Wilson Aita E o Hospital Alcides Brum Reunindo uma equipe multiprofissional E equipamentos de tecnologia de punta Para ser referência em múltiplas especialidades E agora as informações da previsão do tempo A semana começa com tempo firme, com clima de verão Hoje teve muito sol, o sol predominou durante o dia sem chuva E de acordo com a Baroclima, as tardes nos próximos dias devem superar os 30 graus Nós vamos ver detalhes nas temperaturas Santa Maria mínima de 13 e máxima de 28 Na quarta-feira a máxima deve chegar aos 32 graus Na quinta-feira a máxima de 26 E na sexta-feira a máxima chegando aos 28 graus Então um verãozinho chegando aí em plena primavera E o JD de hoje vai ficando por aqui A seguir você fica com a segunda edição do programa Sala de Debate A gente se encontra amanhã a partir das 6 e 5 Com as principais notícias aqui de Santa Maria e também da nossa região Até lá Jornal do Diário Oferecimento Unicred Suas escolhas transformam Unicred.capital E oral sem implantes Nosso caminho constrói sorrisos A gente se encontra amanhã a partir do Diário